Música Hoje chorei em meu mar, ao mesmo retardo Na parede, é tanta saudade que o peito invade O peito do seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não parar, onde você se esconde? Chego do trabalho, como o banho está em noite Novamente, pra te procurar Prometo de dar a cor, porque é netamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que vou viver nessa paixão Eu sou completamente louco com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só piso em você Eu só sei amar você Meu amor É com você que vou viver nessa paixão Eu sou completamente louco com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só piso em você Eu só sei amar você Hoje chorei em meu mar, ao mesmo retardo Na parede Na parede Você acolhou Você acolhou Você ia fazer que tenha estado do todo Você começou, começou Lá no final da coisa Foi que você pegou Eeei 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 Nota 4 Elinaldo Araújo Deveus parabéns pela sua música Mas considero Quatro Francinal dos Santos Nota 5 Cinco Jairo Quatro Último candidato da noite Pra gente saber José Alberto Oliveira Música De desejo de menina Tudo que eu quero é você de volta Hoje eu quero embater a minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido sem te ver você Eee E é tocando o coração de vocês Pra quem canta Não vou dormir É um sinal que pra sempre vai ser perigo a minha vida Música Música Eu vim por busca nem alguém Alguma coisa que eu sei que só indica em você Eu quero a meta de viver que é você O risco que radia o mundo e que me faz viver E eu Eu não aguento mais essa saudade E essa solitão que me faz me fazer Eee Tudo que eu quero é você de volta Hoje eu quero embater a minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido sem te ver você Tudo que eu quero é você de volta Hoje eu quero embater a minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido sem te ver você E é tocando o coração de vocês E é tocando o coração de vocês Eu amo você, eu só sei te querer E se você, eu quero a verdade de mim, que é você, o que rádio é o mundo e que me faz viver. E eu, eu não aguento mais essa saudade, e essa fornição que me faz, me faz ver. Tudo que eu quero é por ver de conta, hoje é pra não te bater a minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido, se tiver você. Tudo que eu quero é por ser de conta, hoje é pra não te bater a minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido, se tiver você. E pra tocar o coração de quem tá apaixonado! Tudo que eu quero é por ser de conta, hoje é pra não te bater a minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido, se tiver você. Tudo que eu quero é por ser de conta, hoje é pra não te bater a minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer, minha vida tem sentido, se tiver você. José Alberto de Oliveira, você de volta de desejo. Nota 4. 4. É de nada, isso. Nota 4. 4. Adaelson Macedo. É de nada, isso. Eu vou dizer até o final, parabéns pela reentregação dessa festa que você sempre faz, dessa coisa que você sempre busca, as pessoas que cantam, que querem cantar, que mostrem o seu talento, como pro velho, que mostrou o talento dele, que é na boa, canta bem, sem bagulho, quando tem comentário pra dizer. É nota 5, então. 5, Gabi. Meus parabéns. Você tem a música com amor, é isso que a gente pode notar cada vez que você canta e a cada palavra que você diz quando está no palco. E nota pra você é 5. 5. Olha, não sei se vai dar tempo, nosso projeto ser aprovado ainda esse ano, para a gente fazer essa festa de graça para o povo, mas se for, com certeza faremos na rua. Vamos torcer pra que tudo dê certo, né, Francisco? Bom, nossa festa tem 16 anos e com certeza vai receber o aval do Ministério da Cultura. Vamos agora saber de Valmir Araújo. Valmir, você como presidente da mesa, pega o microfone aí. Parece que tem um desempate aí, um empate. Valmir, explica pra gente aí, pra gente perceber que o povo quer festa. Vamos lá, prepara aí, meu filho. Prepara o repertório aí. Geraldo, nós temos dois empates, né? Pois não. Dois empates entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Dois candidatos, o Naldo do Bahia Limeira com 25 pontos e a Gessiara Raquel com 25 pontos. O Marcos Antônio também com 24 pontos e a Italívia Caetano com 24 pontos. Os candidatos empatados deram para o palco. Um pouquinho da estrofa e a mesma jogadora vai escolher. No caso são... Vamos começar com o terceiro lugar. Italívia com... Marcos Antônio, depois eu vou palco, meu filho. Apenas uma pequena estrofa da música pra vocês desempatarem. Ok, minha gente? Vamos começar com a Italívia. Fica, velha. Atenção, Wagner. Libera a sonha, meu filho. Libera a sonha, meu filho. Diz pra eu ficar gorda, faz cara de mistério Tira essa verdura que eu quero, você é sério Dá mais um sucesso, um mundo particular Só nos geridas, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Obrigada Marcos Antônio, música De Caetano Veloso, olha Agora o papel da mesa de julgadura não é mais dar a nota Vai dizer o seguinte Quem é? Terceiro lugar E tá livre é o Marcos Antônio, ok? Quem é? Terceiro lugar Não, segundo, né? No caso Foi segundo, Valmir, empatado Segundo lugar Pois não Vamos lá, meu filho As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando como nós vamos Eu fico imaginando a contávulo Juntando Com a arte do adoro e o brilho Atenção mesmo, jogadora Na opinião de vocês, Gabi Quem deve ser o testemunho? Marcos Antônio Dois para Marcos Antônio Realmente geral, é muito difícil Mas eu vou ficar com Marcos Antônio Marcos Antônio Francinal dos Santos Marcos Antônio Marcos Antônio Jair Agora vamos Agora é a hora difícil Os candidatos empatados Os candidatos empatados Naldo Já tá lá o Naldo E a Jessiara Raquel Eu gostaria que vocês Amigos da mesa jogadora Usassem a imparcialidade Possível que vocês pudessem Maria Vamos lá Vamos começar com Jessiara Raquel Meu grande amor Lara Fábia Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Só se viu A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão Eu sonhei Pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Abraços Agora é nada Outra coisa Que eu gostaria Também de esclarecer Pelo fato De Naldo Ser deficiente Competindo com a Lara Com a Jessiara Raquel Isso você disse de lado Porque todos dois Têm talento Igual pra igual E não Não precisa Não existe pena Aqui não existe pena Nem sensibilidade E sim O talento De cada um Na Alco Bairro Limeira Música Esverra Amário Criptônia Há um alimento Que me vale assim Eu sou o seu Mestre E você Esculpa Sou primos Venido No teu Avô Primeiro Curandeiro Ao conviteiro Das mulheres Que corriam Sobre o teu Pariz Me deve Desrespeito Pelo menos Dinheiro Ele Eu comendo A fura De quem Está Te For Estamos trabalhando Em nome Do Pico e Hotel Farmácia São Severino Planificador Estação do Pão Multibank Malas e Companhia E Maurício Eletros Um abraço Para o nosso amigo Chiquinho da FM Um presente aqui E toda a turma Zé da Margarina Esposa E todos vocês Essa jogadora Próxima parada Será em Nova Palmeira Patrocínio Prefeitura Municipal De Nova Palmeira Vai ser de graça Geraldo Geraldo Primeiro que é tudo Eu queria agradecer A você o convite Participar da mesa Agora E sábado tem É e sábado Venda seu peixe É e sábado Convidar a todos vocês Para o sábado de aleluia Aqui no Pico e Clube Com o Lima Bala Potência do Prega E a volta Com o Enem de Chão E dia 24 de maio Participando Não sei qual foi A unidade finalista Estamos entrando em contato Com o Cavaleiro E o Forró Não se preocupe Que a finalista Jair Nem se preocupe Com a finalista Que é de agosto Para dentro E a gente não Trabalhava de novo Fé dele E olha Parabéns Para você É Algo Você cantou muito bem Jaceara Parabéns Mas meu voto Vai para Jaceara Jaceara Raquel Francinal dos Santos Parabéns Geraldo Pelo evento Eu queria parabenizar Todos os participantes Parabenizar Naldo Por ser Parabéns Mas meu voto Jaceara Jaceara Raquel Agradeço A mesa Jogadora A Valmin Depois Faz suas considerações Finais Eminaldo Primeiro Eu quero também Agradecer Você Geraldo Por essa oportunidade De estar aqui Na mesa Jogadora Junto com todos Aqui nessa Mais bela voz E o rapaz Que está aí presente Tem muito talento Mas Eu quero dar O meu ponto de votos A garota Jaceara Raquel A Daelson Nascido Obrigado Compositor Pela participação Eu convidei você Porque Juntamente com os outros Eu sei Que vocês Iriam dar conta Do recado Pois não Eu quero dizer Por mim Que ele canta Muito bem Só que a menina Tem um domínio De voz Muito bom Ela canta Bem com a carona E eu quero mandar um abraço A quem passa É o Chico Costa Para que tal Bem linda Desculpa aí Desculpa aí Mas a menina Dominou muito bem Gabi Gabriela Desde já Agradecendo A Geraldo Batista E os comunicadores Do rádio E meu padrinho Ao convite Inesperado De fazer parte Dessa mesa maravilhosa Muito obrigado Pela consideração Para comigo Parabéns A todos os concorrentes Não Me perdoe Dessa vez Bela voz De Pico Iversão 2009 Que vai aguardar Os finalistas É a nossa amiga Jessiara Raquel Segundo lugar Na alto Do bairro Lemeira Fauli Categoria Infantil O terceiro lugar Ficou para O terceiro lugar Geraldo Foi para Suzy Foi Suzy Araújo Não É na categoria Infantil Infantil Ah, tudo bem Certo Ana Carolina Com 18 pontos Em segundo lugar Eloísa Milena Com 21 pontos E Em primeiro lugar Josivane Araújo Obteve 25 pontos Bom Vamos Vamos Convidar Todos os candidatos Pela participação Vamos ter muitas participações ainda Ao Jair Meu amigo Francinal de Santos Secretário de Infantil Secretário de Infraestrutura Edinaldo Araújo Adelson Macedo Minha filhada Gabi A vocês O nosso obrigado Convidar todos os candidatos Para a premiação Convidar A Eloísa Milena Meu amigo Eu comprei Batendo a foto ali Secretário Obrigado Ana Carolina Parabéns Quer falar alguma coisa Minha filha Troféu de segundo lugar Categoria Infantil Valmir Araújo Com gentileza Vou pegar o microfone Deixa Não existe mais briga Pronto Pois não Valmir Eloísa Milena Geraldo Eloísa Milena Obteve 21 pontos Na mesa do jogador É a vice-campeão Da categoria Infantil Quero convidar Meu amigo Valmir Araújo Para fazer a entrega A Eloísa Milena Quer falar alguma coisa Eloísa O que é que acha Chegou a primeira vez Né Vai bater a foto Entrega aqui Pode subir Suba aqui Os brindos estão chegando Isso Valmir Araújo Neste momento Se prepara Para fazer a entrega Brinde Malas E companhia Pronto Está aqui o brinde Malas E companhia A quem a gente agradece Esse aqui é do segundo Primeiro lugar Brinde da farmácia Samo Severino A minha amiga Zita Que patrocinou Falou alguma coisa Minha filha Agradecer a todos É que é a sua Né Muito bem Uma salva de palmas Para a campeã Obrigado E ela é finalista Agora Vamos para a entrega Do troféu De segundo lugar Categoria Aliás Terceiro lugar Categoria Adulta Palme Marcos Antônio Marcos Antônio Está aqui o Marcos Antônio Troféu Terceiro lugar Para o Marcos Antônio Patrocínio Panificadora Estação do Pão Todos esses troféus Tem o apoio Da Panificadora Estação do Pão Prazer em fazer Bem feito Palme Pode me entregar Um momento É o patrocínio Da Panificadora Estação do Pão Troféu Terceiro lugar Categoria Adulta Fala alguma coisa Meu filho Agradecer aí A galera do Arraial Filipe Piduí A todos que querem Apoio Valeu Aquele abraço Principalmente Jurado aí Obrigado aí Agora Para receber O troféu E o prêmio De Maurício Eletros Vou convidar Agora Para receber O troféu De segundo lugar Nautobar Ligueira Não Você é o vice Campeão Você já sabe Quem é o vice É o candidato Que fica sempre Preparado Para subir O primeiro Vamos fazer Entrega Do troféu Jairo Também Troféu Patrocínio Panificadora Estação do Pão Falou alguma coisa Nautobar Já ele faz a entrega Nautobar Parabéns Não desista Nós vamos Se Deus quiser Geraldo Patrícia Com apoio De tudo Vai fazer Novamente Mais Bela E eu tenho certeza Que você vai Saber Pessoa Mais Sabe Chega Para o primeiro Parabéns Para o Troféu Vamos Vamos Uma salva De palmas Para o lado Do bairro De meia Muito bem Agora vamos Patrocínio Maurício Eletros Gostaria De convidar Gostaria De convidar Opa Que é isso Menino Vamos lá Falta o frame Menino Que é isso Vamos fazer Entrega Do troféu De primeiro Lugar Convido O secretário Cristal Dos Santos Vai fazer Entrega Do troféu Em nome De Maurício Eletros Tudo em Móveis Som Geladeira DVD Recebe Mais um Prêmio De Maurício Eletros Eu não sei O que é Que tem dentro Só não é O avião Muito bem O Cheseara Raquel A campeã Do Picuí Trocou de música Treinou muito Não foi fato Mas chegou lá Valeu Ela diz que ela É persistente Ela não desiste E a campeã Encerra o concurso A mais Bela Voz Cantando a sua música Lara Fábia Meu grande amor Obrigado a todos Pela presença E a festa Continua Após a gesteada Raquel Que vai Agradecer E cantar Um pouquinho Da música Parabéns Obrigado Em nome Da organização Em nome De todos Próxima parada Em Nova Palmeira Dia 18 De abril Patrocínio Prefeitura Municipal De Nova Palmeira Lá no meio Da rua E agradecer Primeiramente A Deus E a todos vocês Muito obrigado Eu sonhei Eu sonhei E pedido Te encontrei Porque eu vi Você olhar A paixão Eu sonhei Pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei